Fala galera do próximo canal, aqui fala de gameplay, trazendo mais vídeos pra vocês e... Bom galera, dessa vez trazendo um vídeo bem legal, bom, ontem mesmo eu já tinha gravado o vlog, mas dessa vez vou trazer um especial mesmo que é a... Eu acabei de ver, né, ali fui acessar alguns meus partidos youtubers pra ver alguns canais que eu gostava, né, que eu gosto, né. Aí eu vi que tá tendo uma tal de hashtag, resendível, 5 milhões, e esse vídeo eu vou fazer pra ele, porque eu acompanho ele há dois anos, já faz mais ou menos muito tempo mesmo. Aí eu resolvi ajudar ele fazendo esse vlog. Ontem mesmo eu já tinha postado, né, o vlog, nosso primeiro vlog, quem não viu, vai aqui no meu canal. E eu só queria falar que eu adoro o resendível, curto muito, assisto todo dia, vou lá ver se ele postou vídeo, acompanho ele mesmo. Foi ele mesmo, assim, vendo os vídeos dele que eu resolvi criar o meu canal. Então eu vou falar uma coisa, hashtag, resendível, 5 milhões, apoio. E esse vídeo foi um vídeo bem pequeno mesmo, só pra dizer que I love you, resendível, né. Então esse vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, e curta a nossa página no Facebook, o link vai estar aqui na descrição do canal. E quem não conhece o resendível, né, vai aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, do canal, do vídeo. E esse vídeo vai ficando por aqui, tchau, tchau, falou e vou!